Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 1,02 elevado a 3. A gente também pode falar 1,02 ao cubo. Mas antes da gente continuar, já deixe aquele like se você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Professor, 1,02 ao cubo, quanto que dá? Bom, essa aqui é uma multiplicação com três fatores repetidos. A gente tem aqui uma potência. A base é 1,02, também conhecido como 1 inteiro e 2 centésimos. A base é 1,02 e o expoente é 3. Esse expoente aqui, gente, nos diz que devemos realizar uma multiplicação com três fatores repetidos. Então, isso é o mesmo que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Então, eu vou começar realizando essa multiplicação aqui. 1,02 vezes ele mesmo. Quanto que dá? Vamos fazer essa multiplicação bem aqui. Já posicionei os fatores, vamos começar a realizar a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Terminei de multiplicar aqui com 2, agora vamos com 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 1 é 0. Perceba que os resultados, quando eu multipliquei por 0, eu coloquei aqui, ó, do pé da coluna dele para a esquerda, né? Daqui para lá, tá? Agora é a vez do 1, ó. Eu vou multiplicar todo mundo por 1 e os resultados eu vou colocar aqui, ó, do pé dessa coluna para a esquerda. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2. Eu vou escrever bem aqui. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou realizar uma adição. Aqui ficamos apenas com 4. Os espaços vazios é como se fossem zeros, né? Então aqui vamos ficar com 0. Aqui, ó, 2 mais 0 mais 2. 4. E aqui vai ficar 0. E aqui só tem o 1 mesmo, né? Acabou? Ainda não. Perceba o seguinte. Aqui nós temos duas casas decimais. E aqui nós temos mais duas casas decimais. Então, duas casas e mais duas casas, o resultado deve ter 4 casas decimais. Então a vírgula deve ficar bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, bem aqui. Então, 1,02 vezes 1,02 dá 1,0404. Olha que resultado interessante. É ou não é? Então, 1,02 vezes 1,02, quanto que deu? Deu 1,0404. E a gente ainda tem que multiplicar por esse fator aqui, né? Então vamos escrever ele aqui do lado. Vezes 1,02. Nós realizamos essa multiplicação e esse fator aqui nós repetimos. Agora falta fazer o quê? Esse aqui, ó. 1,0404 vezes 1,02. Vamos lá. Vou preparar essa multiplicação. Escrevi aqui esse primeiro. Abaixo dele eu vou escrever 1,02. Peraí, professor. Não tem que ser vírgula abaixo de vírgula, não? Não, senhor. Vírgula abaixo de vírgula é uma regra para adição e subtração de números decimais. Para multiplicação, que é o que nós estamos fazendo, não precisamos dessa regra, não. A gente multiplica normal, como se os números fossem sem vírgula. Aí a gente conta as casas decimais para ajustar a vírgula no final, tá? Então, mas, professor, aqui ficou vírgula abaixo de vírgula. Coincidência, tá? Vamos realizar aqui essa multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Terminei com 2, agora vou fazer com 0. É muito fácil, professor. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 1 também é 0. Então, essa linha aqui ficou toda cheia de zeros, né? A gente vai passar agora para o próximo, que é o 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Terminei de multiplicar por cada um desses algarismos. Agora, eu vou realizar uma adição. Aqui ficamos com 8. Agora aqui, 0 mais 0, 0. Agora aqui, 8 mais 0 mais 4 dá 12. Fica 2 e vai 1. Preste atenção. 8 mais 0 mais 4 é 12. A gente deixa o 2 e vai 1 para a próxima coluna. Tá? Bem para cá. Agora aqui, 1 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. Agora, na próxima coluna, 2 mais 0 mais 4 vai dar 6. Agora aqui vai ficar só 0 e aqui vai ficar só 1. Terminou? Claro que ainda não terminou. Você tem que posicionar corretamente a vírgula. A gente está multiplicando números decimais, né? Nesse primeiro aqui, a gente tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas decimais. Nesse aqui, a gente tem quantas casas decimais? No 1,02, a gente tem 2 casas decimais. 4 mais 2 é 6. Então, aqui nós temos que ter 6 casas decimais. Você tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais, a vírgula tem que ficar bem aqui, ó. Para que ele tenha 6 casas decimais. Então, quanto que deu? Deu 1,061208. Então, 1,02³, quanto que dá? Nós podemos dizer que 1,02³ dá 1,061208. É um número decimal aqui, ó, com 6 casas decimais. Professor, para que serve esse tipo de conta? Bom, esse tipo de conta serve para resolver, por exemplo, problemas com juro composto, ok? Quando você for estudar juro composto, é importante que você saiba esse tipo de conta, tá? Então, é isso. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!